Já viu o novo aplicativo do OnFootball? Mais completo, interativo e muito mais bonito Pais de grátis no primeiro link da descrição Oh, ninguém segura o adulto Neymar Ele é um cara e outra vez está um upai Contra o Peru de novo deu seu show E com três gols acaba de bater outro recorde O maior goleador na seleção na história É o nosso rebelião, o maior crack das glórias E em seguida o fenômeno R9 Mas tudo isso enquanto ainda o Ney estava off Porém na terça com requintes De crueldades o Ney fez o crime Fez três golzinhos do Peru, Neymar De tudo isso só é uma pena Que o Galvão não estava lá pra narrar Então a marca que era do Ronaldo Eu vi o Ney e pulou pro golo dele Quem pensou que o país estava off A sua resposta veio em recorde Tá um e top Ninguém segura o Neymar, é crack Deve ser duro ou diálogo, recalque Mundo sem plantinha, então quem antes era um antioxelogia O Ney é top Já tá na história o Neymar de tão destaco Mas os zagueiros tremeriam e até ter um infarto É o pesadelo para as defesas E com certeza o Neymar tá um e top Ninguém segura o adulto Neymar Ele é o cara e outra vez está um pai Contra o Peru de novo deu seu show E com três gols acaba de bater outro recorde Ninguém segura o Neymar, é crack Deve ser duro ou diálogo, recalque Mundo sem plantinha, então quem antes era um antioxelogia O Ney é top Mundo sem plantinha, então quem antes era um antioxelogia